Em Brasília, uma mulher que reincindiu o contrato de compra com a construtora do imóvel, pede na justiça a devolução de 90% do valor pago pelo apartamento. O pedido da compradora foi aceito em primeira instância, mas a construtora recorreu e o caso está no Superior Tribunal de Justiça. Veja só. Tudo parecia perfeito em 2011. Larissa estava a caminho de realizar o sonho da casa própria. Financiou um apartamento na planta no valor de R$ 212 mil. No início de 2014, ela já tinha pago mais de R$ 64 mil. Mas a construtora estava quatro meses atrasada na data prometida para entrega. Foi quando Larissa resolveu adiar o sonho um pouco mais e pediu o cancelamento do contrato. Foi uma decisão difícil, não foi fácil. É um pouco frustrante saber que hoje talvez já pudéssemos estar morando nesse imóvel, mas ao mesmo tempo a gente já projeta dentro desse destrato, dessa devolução do valor, a gente já projeta novos planos. O advogado explica que o destrato acontece quando o cliente desiste da compra e pede a devolução do dinheiro que já pagou. Alguns tribunais, como o TJDF, entendem que o valor retido não poderá ser mais do que 10% quando o cliente der causa a essa decisão. Enquanto o STJ, em algumas decisões, tem entendido que pode ser até mesmo de 15% a 25%. Desfazer um negócio é um direito, em geral, previsto em contrato. O problema é que às vezes o destrato pode ser considerado abusivo. No caso da Larissa, por exemplo, poderia representar uma perda de quase 40%, né Larissa? E aí não dá para perder tanto dinheiro. De forma alguma. Representa realmente parte de um grande investimento que nós fizemos e 40% desse valor seria praticamente quase metade do valor que nós fizemos dentro desse investimento. E é um sonho, é uma projeção, é um investimento, então não dá. A gente resolveu mesmo entrar na justiça, tendo o destrato como possibilidade e foi a melhor decisão que nós tomamos. A empresa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O caso ainda não foi julgado, mas o ministro Moura Ribeiro já sinalizou que a corte deverá manter a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Legenda Adriana Zanotto